Vambora? Rectzinho? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Federal, certo? Postou um videozinho novo. TeamSpeak FinalSog Cup 22 kills. Ele chegou a mandar antes, só que como eu só tô abrindo live à noite, nem deu pra gente fazer o reactzinho antes. Mas tá aí. Fit, LiuBoyKaiLaw, a nova inf, tá dando o que falar. Bem que ele podia postar uma playzinha em Sunrock, né? Pra nós ver como é que tá a bootcamp, pô. Bootcamp tá, tá, pô, tá, tá legal, hein? Vamo ver? Tá em katuká? Ah, não tá em katuká. Mas deve tá gostosinho de ver. 14 minutos, tá, porra. Vocês dão feedback do áudio aí, tá? Mas vai esticar, né? Tem time que esticar lá pra cima. Tem cara vindo, cara vindo, cara vindo. Tem, tá. Tem gelo. Prega, deixa esticar ali, ó. Só pra fazer isso que eu não vi nenhum paraquedos. Caiu, caralho. Não, caiu, tá aberto aqui. Mas, Mox, moco o carro, moco o carro, moco o carro. Nascer, né? Pera, tira, 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 tira. Oi, manito, eu sou de novo. Eu miro os seus vídeos no YouTube. Saludito da Argentina. Saludito, saludito. Não vai no caos, não vai no caos, tá. Como é que fala, tô falando em espanhol, pô? Estou olhando. Tem outro aqui. Porra, é baralho, baralho. Ok, tem um aqui, ó. Estão caindo. Tem um que tava passando aí, velho. Uma roupa amarela. Nossa. Correndo aqui no fundo. E ele vai, ó. Eu vi ele correndo no aberto, viu? Eu vi ele. Espera aí, velho. Tô abriendo aqui. Tem um amigo dele chegando aí, rapaziada. Filha da puta, velho. Ah, toma no coto, moleque, mano. Bora. Bora, pega isso. Volta quantos, cruzado? Aqui, aqui tem um fio. Engraçado, pô. É dois ou um, cruzado. Tinha grande chance de ser finalizado ali, foder a play inteira, mas ele vai. O que ele é maluco? E dá certo, isso que ficou puto, pô. Estão em cima de mim, deitado. E um ente, entro. Ok, um. Em cima dessa caseira, eu acho que tá... Meu Deus, velho. Boa. Ele é maluco. Porra, guerreiro. Aí não, né? Tá vazando de avião. Avião? Aham. Regaça, regaça, regaça. O cara tá indo embora de avião. Capotou lá na frente, tá papo. Tá capotando, tá capotando. Tá capotando ali. Vou subir o meu aqui, cara. Avião capotando. Tá muito alto? Tá na casinha aqui já. E agora? Vem aí. Tem que correr lá pra casa já. Tá rindo de ano lá. Pega o equipa, não ajuda. Tá muito alto. Vê aí como é que tá agora. Vou pegar, vou pegar. Agora tá de boa? Gostosinho? Meu? Cap peito, cap peito, cap peito. Tá, só precisa falar o pauso então. Pra não zoar o rolê. Eu não sei o que acontece. Eu não sei porque que pra mim, pra mim tá baixo. Eu não tô escutando direito. Só que pra vocês fica muito alto, pô. Não sei porquê. Coelho. Pega o altura aqui. Desce pra casa. Desce pra casa. Desce pra casa. Desce pra casa. Carai, voo. Na caça do garoto. Eu não queria ser você, não, irmão. É que eu... Não. Era a fonte dela, pô. Por que que eles tão caindo primosk, vei? Vocês podem, fazem. Tem carro aqui na rua de Query. Query? De Query. Será que vai passar se fica? Por que que eles tão caindo primosk, vei? Morro. Tô vendo as pedras aqui, não vi não. O carro aparece. Rota do avião, é secundário deles aí? Da menina galvão e coisa já. Igual com Jeep, né? Query. Query. É secundário? Noca ele pra ver como é que é. Rapidinho, pô. Eu vi, dois Jeep, né? Noca não, velho. Eles tão caindo primosk e poliana. Caralho, mudaram totalmente o bagulho, né? É outra inf, literalmente, velho. Bootcamp, cara. Lembra que a inf tentou no inicio cair em bootcamp e não deu bom? Lembra? Agora não sei se tá escritado com essa casinha. Inclusive teve muita zoação na época. O menino voltou e tão dominou no bootcamp, cara. Quer dizer, ainda não, né? Porque enquanto o outro time não sai, ainda tá disputa, né? Mas agora os cara tá brigando de peito estufado em bootcamp, pô. Pô, Caio, vamo arcar esses caras pra sair, pra combar. Na hora do Jeep, pão. Tá, calma aí. Tem um Jeep lá. Tem um Jeep lá. Tem um Jeep lá. Fechou, hein. Fechou, fechou. Fechou. Tá, tô tomando tiro. Não sei, não. Perdi o bug. É de DP. Os dois pneus de trás. Tomou de DP. De onde? Tomou de DP. Alguém de DP, eu não sei. Eu perdi. Eu perdi meu bug. Cara, tô vendo de DP. É daqui da casa. Em cima da casa. É. Foi daí que eu perdi o bug. Pega. Grava lá no Nova. Pega. Vou pegar tudo lá. Vou passar também. Derrite. Sim. Aumenta. Deixa, deixa, deixa eles com a moral lá em cima, né? Cara. Queria pegar essa casinha. É triste você ter que givear do spot, cara. Deixa você meio pra baixo, tá ligado? Eu já tive que givear de spot já por não tancar, velho. Alguém busca aqui, viado. Já tirei time de spot, inclusive. Ok. Mas é muito ruim quando tu perde um spot, assim. Esse cara tava muito atrasado, hein, velho. Vou pegar uma, cara. Vamos pro norte, mano. Sei lá. Dependendo do time, mexe um pouco com o ego também, tá ligado? Esse cara não dói muito, não, hein, velho. Vou unir aqui pro federal. Eu já tô safe. Tá de boa. É, no fim não mudou muita coisa de ter caído. De ter caído pre-mosk, porque... Já voltaram pra altura já, né? Tô vendo o squad dele. Tô esperando. Tem outro de skip. Eles já estariam fazendo jogo por aí. Ou um pouco mais pra direita. O skip saiu. Losou. Safe boa, velho. Losou. EG. Vai matar esse squad e ganha play, velho. Joga pra lá. Aquela nega que tem no amarelo ali, cai pra trás. Então. Então, era bom. Joga lá e dá cover. Tem uma nega na rua. Tá ligado? Tem as primeiras coisas. É, é, é. Então pra pegar lá, vocês ficam de boa na nega aí. Abaixou meu brilho full, velho. Poxa, dá pra ganhar mais, pô. Dá pra subir mais. Não, tem na BTR. Não dá uma subida aqui, pessoal. Não dá uma subida aqui, pessoal. Se eu quiser abrir pra lá, ou... Bug em cima. Vou pegar aqui pra ver se... Vou pegar aqui pra ver se... Tem um de mim não. André. Tô vendo, tô vendo. Me spotei. Tem um mais à esquerda. Mas peraqui, ó. Um solo. Fala, ô menino. Tem de coringa aí, Pedrão. Como é que tá? Tirou até da pedra aqui em cima. Ali embaixo é ruim. Vou ter que sair daqui depois, hein, gurusão. Trafixada, velho. Tiro no heavy. O cara tá andando de bug. Mano. Essa aqui é só de cup. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Tô vendo o pulão ali. Não, mas tem um. É, eu vi um. Pode ser split, pô. Eu vou trolar a safe altura aqui. Com o Harry. Um bug voltou. Bug andu na minha frente aqui. Se não jogar full no BTR, ganhando pra ganhar uma vez. Tinha um solo. Aqui, close de mim. Eles tão andando de bug aí. Pegando info. Dá pra jogar ali, o Federal mantém, nós joga os três ali no BTE. Então, nós joga os três, o Federal mantém, pega a costa. Ó, se ajudando. Se o Federal Maru tá indo OK-1 ali, pra mim já ajeitei. Ó, tô vendo um bug, um dano aqui, um em onde cês marcou e um no Harry. Pô, eu vou ter que... Botei a 6, bora. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Dropa bem na pontinha ali. O cara do bug é chato, hein, mano. Tá metendo no pé, tá metendo no pé. Ok, cortei. Tô meio da esquerda. Ah, abriu pra casa, velho. Não, não, é que eu dropei errado. Tô nega aqui. Troquei no bug ali, o Federal. Não, o Federal pode fazer muita play, velho. Tem a nega aqui, ó. Vão tentar ligar. Tô nega, velho. Quero? Boa, boa. Arrotou muito, velho. Passei pra healar aqui já. A porra! Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Contou, com o Lank. Boa, TK, TK. Boa, moleque. Casa de outro time, casa de outro time. Que isso? A gente closeou, closeou. Vem heal aqui, vem heal aí. Esquece aí, esquece aí, esquece aí. Vou botar aí. Eu vou manter aqui, vou manter a ponta. Mantém, 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 mantém. Mantém o 6-2 aí. Deixa o Federal lá. Tá pra manter dois, dois. Na verdade não, na verdade não. Deixa eu manter aqui. Tem um gain na amarela? Tem um gain na amarela? Não, não, não. Pra gente pegar heal aqui, fica de boa. Eu vou lá com o Federal então. Tem um 6-2 aí. Fica lá, fica lá. 6-2 aí. Derrite lá no poiso lá, não? Eu vou ficar mais direita, viu? Mais, mais, Caio. Quartinho. Quartinho atirou a direita, não? Tinha? Altura aqui, ó. Tem cozinha e tem quartinho, Caio. De cima. Tem batinho, Caio? Não. Tem uns quartos aqui de cima. Carol, não esqueci lá embaixo. Já? Já, cara. É Drac e Ro ali, alguma coisinha. Aí, ó. O Loops Federal tá voltando, hein? Barulho da porra aí. Tem que sair, eu vou marcar eles. Que isso, cara. Tá furando parede uma hora dessa. O Bug jogando aqui, ó. Ouviu? Gravado, mas se depois vai... Ele captei. É. É, é, é. Só vou pegar uma mira aqui, lá, ó. Tô sem mira. Drac? Não é Drac na casa mesmo, não. Drac tá full direito aqui. Passou um Copé, ó, Federal. Não sei pra onde foi, não. Vem embora, Federal. Vem embora, Federal. Cair aí é bad, viu? Ele não vai, velho. Vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim. Vai embora. Matei um turret aí. Tô cravado neles, né? Cadê o loot do minion que eu matei? Vai no outro, vai no outro lado. Nada. Nada de importante. Fiz de bala. Ele vai já oprimir os caras, ó. Último da F4. Closeou aqui pra casa, hein? Pra nós. Sim. Dá pra limpar na Caio, Federal. Vai no Caio tá safe, vai tá safe. Vou fazer game aí. Tem time full direito aqui, cuidado. Como vocês estão marcando aí. Game pra você, né Caio? Só o cara da direita aqui. É. Dá pra limpar aqui, baseada. Lá embaixo. Ok. Fazer mais. Fiquei no smoke. Tá onde? Aqui close ou lá embaixo? Embaixo, mais embaixoinho aqui. Acho que não precisa não, hein? Ficou outro, bora. Ficou outro. Ficou outro, boa. Ficou dar uma limpada. Ficou demais. Ficou mais. Tem muita luz pra ter aqui também, velho. Tem mesmo. Porra. Federal Day, cara. Federal Day não se joga não. É feriado. Não se joga. Não trabalha não, pô. Tá maluco? Eu vi um cara ali. É, eu vi esse cara aí também, pô. De pé do lado buggy. Pé na aberta. Que bom. Ah, ele finalizou. Achei que tinha no cadutro. Era só um lá. Tem outro burgujo eu acho. Geló. Tô caindo na aberta e pra aí, velho. To safe, to safe. Vai, joga nele. Relógico, tô caindo já. No caindo lá, no caindo lá. Esse finaliza o funeral. Tem que jogar aqui, não tem outro lugar não. Eu vi um cara na porta da casa. Poxa, ele pegou outro kill, 9 kills já, noquei na smoke Na real eu nem vi, eu nem vi quantas kills ele fez, ta no titro eu acho né, não vou nem ver, quero deixar na surpresa Poxa Ah, travou Só esmoka, só esmoka, caiba o smoke Não precisa limpar ninguém agora não, só a granada Ok Nossa, to me ague, relax É dois shimmy, dois shimmy É storm na direita, viu, e ta menos um Já perdeu o seu Noquei o Arthurzinho e vai ta girando ele agora Só pela roupa Mas tem cara aqui atrás? Tem bala de 5 ou deu? Mata a smoke nesse bug ai que não tem bastante Voltei pro altura pra pegar meu bug aqui Tem que matar a smoke, fodrão Gente, vamo limpar a storm Sim, a gente vai ter que limpar a storm Mano, rapaz, vai fazer o jogo com o gás também, pô Se caso vai sair Não, a gente vai ter batida, dois shimmy A gente vai sair Pra gente não ficar fodido Eu não to nem falando muito, to mais precisando atenção na play deles Tem que matar a storm Roubaram Capou A gente ta bem de direita Nossa, acabou mesmo Pode limpar a direita então Eles estavam bem de direita, viu Sava pra limpar a torre de boa Gente, vou passar de boa Puxa a HE, puxa a HE Pera, puxa uma HE Tá Fiz uma Pega o bug lá Tô de boa Tô indo Nossa, tomei a HE, velho Tem um no da-se, tem um no da-se Vou fazer a HE, vou fazer a HE Vou chamar a HE, vou knockar um Atrás do da-se, atrás do da-se Puxei bem Pode chumbar, pode chumbar um pouquinho mais pra trás Noquei uma Só chumbar que você vai knockar todo mundo Só dois, só dois Não, atrás do da-se, um pouquinho mais pra mim Outro Só mais um, só mais um Só mais um Para, para com uma granada Pode ser três armas Três armas Eu tô indo na bala Não, não, finalizou o seu Foi não, foi não Peguei Pegou? Pegou, boa Só a casa Ah, a casa deve tá fudida também Morreu um Só em cima, só em cima agora Que música é essa, Federa? Um x2 Deitado, deitado Deitado, deitado Dei no smoke, tira, tira no smoke Não vem, não vem Tira logo, tira aí Tô bem, rapaz Doquei um, doquei um só no smoke Boa 11 kills, velho Do nada um trap indiano Quantos Quanto dano? Tá pouco estourado esse som também, né? 1700 de dano, cara O Mythic não tinha pego Ah, velho Que porra é essa, cara? O Mythic quando pegou As 13 kills Foi o quê? 1400 de dano, não foi? Quanto foi o Mythic? Que eu nem lembro Cara, ele pegou 1700, quase 1800 de dano, velho Isso é dano que você faz em casual Credo, velho 7 suporte, mano 7 Quantas kills no total? Foi 22 kills O Leoboy também pegou 7 kills O Leoboy tá voltando também, viu? O Leoboy MVP Tá aí, viu? Cara, Federal Não queria falar nada não E tem gente que ainda fica bravo Porque Ai, senhor, você fala muito do Federal Não, vou falar de tu, pô Olha o que esse moleque tá jogando Vou falar logo de você Ah, meu pau Vambora, hein? Tchau Tchau Tchau